Quem sofre é um bocado, né? É que muitas vezes o tamanho e até mesmo o sabor dos comprimidos são motivos de queixa. E aí cortar, ingerir com leite ou suco, por exemplo, acabam sendo soluções bem comuns. Mas será que isso pode interferir de alguma forma no efeito do remédio? A gente foi descobrir. Se tem uma coisa que não falta na rotina de muita gente, são comprimidos. Seja para salvar de uma dorzinha de cabeça que aparece de repente. Seja para uma dor muscular ou para algum tratamento específico. A variedade desses medicamentos é imensa. Acontece que cada um tem o seu jeitinho de lidar com o remédio. Há quem gosta de partir, por exemplo. Mas parece que essa não é uma boa ideia, não. De forma geral, não é recomendado partir os medicamentos. Então, quando o paciente parte, ele fica exposto a alguns riscos. De repente, a quantidade de insumo farmacêutico ativo, o que tem atividade no nosso organismo, pode não estar uniforme nas duas partes. Se ele partiu em duas partes, né? Então, existem estudos que mostram que existe uma variação. Então, quando você pensa num paciente hipertenso, que é um paciente que tem que ter um controle rígido da pressão diariamente. Então, ele vai tomar uma dose num dia, na outra ele pode tomar uma dose maior ou menor. Isso pode fazer com que a pressão dele flutue e pode desregular a pressão. Existe uma alternativa melhor, que é a farmácia de manipulação. Você vai ter que conversar com o médico. A possibilidade de manipular esse medicamento. Então, nas farmácias de manipulação, a gente manipula a dose personalizada e individualizada para o paciente. Se o médico prescreveu 5 miligramas e na farmácia só tem 10 miligramas, na farmácia de manipulação a gente pode manipular 5 miligramas. Ou então, se não for possível, cortar com o cortador. E o pessoal que curte ingerir com água, suco ou leite? Está liberado, doutora? Existem alguns medicamentos que interagem com o leite, com o suco. E não é ideal, não é recomendado também a administração desses medicamentos com esses líquidos. A recomendação, tomar sempre com a água. Mastigar o comprimido só se ele for produzido com essa finalidade. E quando o remédio for cápsula, nada de abrir, viu? Quando a gente abre, a cápsula é um invólucro de gelatina, que também protege o fármaco e garante a dose. Então, quando a gente abre, a gente pode ter perdas ou então degradação do ativo. E isso vai diminuir a eficácia. Tomar a cápsula cheia, fechada. Pode macerar o comprimido? Não, não deve. Então, tem comprimidos que são revestidos. Eles são feitos para... Esse revestimento protege o ativo. Então, quando você macera, você expõe. Então, o ideal é tomar todo o medicamento, principalmente as formas sólidas orais, na forma íntegra, sem partir e sem macerar. Além de causar a ineficiência do medicamento, a ingestão indevida pode provocar intoxicação. Por isso, também é preciso ter cuidado ao armazenamento dos remédios. Quando a gente tem os comprimidos, as cápsulas em uma embalagem, essa embalagem foi desenvolvida para dar proteção e maior estabilidade para o medicamento. Quando você fraciona, você expõe, você viola a embalagem. O que você pode fazer? Você pode cortar a embalagem e deixar no organizador, você deixa o medicamento cortado. Mas se tirar da embalagem, o ideal é pelo menos para um dia esse fracionamento, ou no máximo uma semana. E os papais e mamães que gostam de fazer truque com os pequenos e misturar o remédio na comida, tem recadinho para vocês. Você precisa sempre pensar no risco-benefício, né? Se a criança não toma de forma alguma, não tem como manipular na farmácia de manipulação, pode ser que seja necessário. Mas o recomendado é que a criança tome todas as formas farmacêuticas, de forma íntegra, sem ser adicionado aos alimentos. Existem alguns medicamentos que sim, podem. Então, a gente tem o Vemvance, que é o Lisdexanfetamina, que é para déficit de atenção e hiperatividade. Esse, ele é feito para, ele pode, né? Ele não é feito para isso, mas ele pode abrir a cápsula e colocar no suco, colocar no alimento, para facilitar a administração. Por quê? Porque foi estudado para isso. Então, nesses casos específicos, pode sim. Viu aí, né? Fazia alguma dessas situações. Eu tenho certeza. Todo mundo já cortou o medicamento, tomou com suco, com leite para dar aquele truque, mas viu que não é o ideal, né? Dependendo da situação, melhor realmente manipular. Agora, deixa eu convidá-lo...